Música Homens da terceira regional realizaram blitz na estrada da Sobral na noite de terça-feira. A operação é preventiva e visa coibir o alto índice de violência na região. A barreira policial se concentrou bem na entrada da estrada da Sobral. Durante a abordagem policial, várias motocicletas foram apreendidas em virtude de problemas na documentação. O trabalho visa coibir a violência na região com foco especial ao tráfico de drogas. As blitz educativas acontecem com frequência na região.